O que foi elas, mano? Tô vendo uma parte boêmia aqui já, de Nova York, né? Mas eu não sei, cara. Tem uns tiozão no rolê, velho. E o Família ainda. Tamo chegando aqui perto desse aqui, provavelmente a LeBan. Baladinha aqui em Nova York. Mano, as baladas aqui em Nova York não é igual no Brasil, cara. Tá pensando em putaria? Goat Brazen. Que é mais uma baladinha em status, não sei qual que é a pegada. Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver qual que é o estilo da bagulha. Não sei ainda. Vamos ver. Shape inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejei para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. Na balada tem de tudo e marombeira ainda destaca. Versão concluída, tô de bem com a vida. Embora ver minha velha aqui. Mano, quase eu não entro na balada, velho. Consegui entrar de graça aqui, a maioria das baladas é de graça aqui. Mas, mano, eu não sou mulher, velho. Os caras não queriam entrar, só tem mulher aqui no rolê. Algumas, né? E o cara fez uma parte de pergunta em inglês que eu não tava manjando muito responder, velho. Tipo, perguntou o nome da balada, o que eu vim fazer aqui, de onde eu sou. Se eu tava com outras pessoas. Mas as perguntas são muito rápidos em inglês, velho. Mas eu consegui desenrolar. Tamo aqui, ele carimbou meu braço. Então vamos ver como é que é essa balada aqui. Tamo junto é nóis, sozinhos no rolê. Sente o clima, cuzão. Tá vazio o bagulho, parece, mano. Começou agora a vista lá de Nova Iorque, brother. Se liga a visão, cuzão. Muito foda, né, mano? Se liga, mano. Se liga, irmão. Bagulho aconteceu aqui, ó. Tem alguém me olhando, filha da puta. Chegando na voadora dele. Vai ter as miras, várias. Se liga o bagulho, mano. Vai entrar nessa piscina aqui, cuzão. Imagina você cheipado no rolê. Cheipado, cuzão. Mano, o banheiro é unisex, mano. Eu tô indo aqui, ficou, né, mano. Daqui a pouco eu vejo uma menina magrela, gringa, do negócio, e falei, mano. Se liga, eu tô em estilo patife hoje, eu não curto muito esse estilo patife, mano. Eu acho que eu vou na vez pra dar uma espada pra tirar a camisa no bagulho. Vamos lá. Mostrar a tatuadinha. Felaz, mano. Tô pensando seriamente em entrar no bagulho, cuzão. Se liga, tô com a minha blusa na poalha aqui. Tô pensando, mano. Felaz, mano. Eu entrei um pouquinho aqui na água, causando, se liga, saí já. Só dei uma passada aqui pra dar um... colocar a camisa agora, ficando as peras gringos olhando ali no bagulho. Por isso, sair do bagulho é nice. Felaz, mano. Saí do rolê aqui agora, três horas a mais, tipo, eu já tô tudo menos, eu não saindo da balada. Aqui é um bairro bem boêmio aqui de Nova Arca. Mas, manha, nunca se vai se comparar com a louro do Brasil, assim, no sentido de pegação, velho. E é tipo, pá, eu lembrei de sair com amigo, bebê, chapau, eu não bebo, mano. Então, isso aqui, tipo, já aqui é um restaurante, mas onde eu tava, entrei na água, mano. Tô com a cueca molhada, se pá vai assar minhas pernas, velho. Mas bem top, mano. Bem top, velho. Loutura total. Cheguei numa gringa, ela chegou em mim, ela é francesa, mano. E aí, partiu, não sei pra onde. Não posso contar. Mas tamo junto. Acabei de sair do bagulho aqui, vou dar mais uma Voltator. Amanhã eu acordo cedo, amanhã eu vou... Vou gravar um rolezinho de moto. 600. BM também. Mas, mano, tamo aqui na gringa Nova York, conhecendo o mundo, o mundo até vocês, vocês até mim. Queria agradecer a todos aí que mandam mensagem. Porra, mano, falando só coisas boas, coisas bonitas aí. E é nóis, tamo junto, mano. Tem umas mina que é gata, né, velho. Essas mina do Brasil que você acha gata, mano. Precisa conhecer as gringas, brother. Nave, 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 nave. Beleza, olho claro. Lata nem se fala, brother. Para a cultura, né, fellas. Então partiu, tamo junto, é nóis. Já tá começando a assar essa porra, velho. Já tá começando a assar, mano. Ficar assado no bagulho. Nossa senhora, eu tô com a coia com a molhada, velho. Chegar no hotel, eu vou tomar um banho. Capô, tachers, velho. Nossa senhora. Começou a assar já, velho. Fudido. Os metrôs de Nova York é 24 horas, velho. 24 horas, metrôs. Ó, aqui. Tamo pegando o metrô expresso. Duas estações. Eu tô... do hotel. Mano, dá pra andar tranquilo aqui. Isso é um pouco quente, cara. As estações são extremamente quentes. E acabei de comer uma pizza. Agora eu vou comer um donuts. Se estiver aberto, né. E é isso aí. Três horas da manhã, nós meio doidos aqui na Gringa. Só curtindo a vibe, sendo feliz, motivação, 100%. É nóis. Tamo junto. Felas, mano. Último dia que eu vou dormir aqui na Gringa, né. Hoje é... Domingão. Pô, tô curtindo. Curti pra caralho essa viagem. Experiência única, hein. Que vocês devem ter um dia aí. E hoje eu vou tentar gravar o máximo que eu posso. O tiozinho aqui já tá bolado. Camisa da hora dele aqui de fruta, ó. O tiozinho tá no shape, hein, broda. A gente deve ser morador, né, mano. Cada esquina aqui a gente tem um bagulho pra comer besteira. Mas, quando você mora aqui, você tem sua grelha, tem seus bagulhos. Então, tamo indo aqui, último dia na Gringa. Tentar gravar o máximo que eu posso. Hoje eu vou tentar gravar, tentar regravar também. Vou comer agora na hamburgaria, vamos gravar lá também. É nóis, felas. Tamo junto. Pesadão, não vou ver. Se liga, felas. É, ele tá pra cá do lado. É, eu sei que tá lá pra 10 pontos, se liga, felas. Domingão, lotado aqui, Times Square de tarde. Tô pesado, mano. Acabei de comer um lanche pesado. Só que quando eu como besteira, eu sinto vontade de comer mais besteira ainda. Só tamo indo, tipo aqueles gordos, tá ligado? Tava comendo lanche, querendo o doce, mano. Agora a gente vai ver um shake ali. Se liga. Esse doido aqui com essa... Essa bandeira aí andando. O americano é muito patriota, velho. Várias casas, não, de... Olha o Pokémon. Pokémon aqui, ó. Pokémonzinho. Olha o Mr. Pokémon. Pokémon Go aqui virou moda, felas. Central Park parou, mano. É lá na frente, Central Park, ó. Por causa do... Um Vaporium apareceu lá, mano. Muito foda. Cadê o Hard Rock? É ali o bagulho pra comer? Tchau. Valeu. Felas, mano. Mil calorias em um na refeição. Mano, aqui na gringa os caras são bem diferentes do Brasil, velho. Aqui no Brasil, tipo, faltou 50 centavos de boa. Mano, ali faltou 7 centavos. O cara não queria deixar... Fazer por 7 centavos faltando, velho. 1 centavo acho que dá rolo ainda. Os caras trocam. Daí já começam algumas diferenças, né? Pro Brasil. Vamos junto, o pesadão é nóis. Felas, eu vou comprar uma regatinha pra vocês aí pra sortear. E quero ver todo mundo participando no Instagram lá, hein? Tamo junto, é nóis. Felas, mano. Depois de ter andado de bike lá, foi quase uma hora. Fui pro hotel, busquei meus irmãos. Agora nós estamos finalizando o dia aqui na Times Square. Comprando lembrancinha pra galera. Esse carro parece que é oficial, qual que é a ideia? É de suporte law, é... sei lá. Pode ser de advogado. Porque law é justiça, eu acho. O advogado é don't know what. E tamo aí, vamos comprar umas lembrancinha agora. Sinalizando o vídeo e o rolê também. Também cai, ó. Então vamos ver o que a gente... É um busão aqui pra dar um rolê por Manhattan. Então é nóis, tamo junto. Se liga, Felas. Toma aqui. Esse bagulho é bom, esse sorvetão. Se liga a fila do bagulho. Três gordos esperando, né? Mas é bom, velho. Mas é bom, velho. O bagulho é muito bom, cara. Felas, acabei de ver. 1.300 calorias num sorvetinho que eu vou pedir agora, ó. Não, esse é pequenininho. Você vai ver o que eu vou pedir, mano. Chama bolo de aniversário. Sinistro, mano. Toque o bagulho. Eu vou me arrepender, velho. Pediu o maiorzão, velho. Se liga. Esse é o meu, tuzão. Calma, eu vou pôr ele fazendo aqui, mas depois eu tiro essa... Essa música de fundo aí, ó. Põe um bolinho. Bolinho é suave, é top, hein. Muito grande isso aqui, velho. Muito grande essa porra. Ainda bem que parou a música. Vocês falaram que não tinha a briga do Homem-Aranha versus Spider-Man? Se liga lá, dois, ó. Ó, aquele Homem-Aranha ali tá devagar pra ganhar, hein, mano. Pra ganhar a moeda na Times Square, velho. Tamo aqui na Times Square. O Homem-Aranha versus Spider-Man, ó. Se liga aqui o que nós temos aqui, velho. Duas Ferraria no bagulho, irmão. Aqui é capitalista, brother. Trabalha que você tem, irmão. Por que não? O sonho é seu, caralho. O sonho é seu no bagulho. Se liga. O sonho é seu, irmão. Tamo junto de Ferrari aí no bagulho, ó. Tiozão gringo aí de Ferrari no bagulho, cuzão. Por que não, irmão? O sonho é seu, caralho. Ainda vou ter um bagulho desse. Não, aqui em Ferrari, mano. Não falando merda. Duas Lamborghini no rolê, irmão. Vai me ter no louco de Ferrari, velho. Mas ainda vou ter um carrão desse aí que vai de 0 a 100... Um segundo, não. Esses três segundos. Eu curto pra caralho esses carros Lamborghini, mano. Esses três segundos no rolê. Tô chegando aqui no... Aquelas, mano, tô fazendo a penúltima refeição aqui na... Rui na gringa, né? Uma coquinha, mano. Faz uns... É risano que eu não bebo coca, velho. Faz quanto tempo você não bebe? Uns quatro anos. Nossa, não é tão bom. Mas vicia, né, mano? Pra caralho. No Brasil eu não vou tomar, não. Se eu tô bebendo aqui... A gente que é viciadão, né, mano? Os caras perdem dois litros de coca, velho. Coca, eu vou deixar de pizza. É nóis. Por favor. Felas, mano. Agora eu me despeço aí de Nova York. Nosso amigo Ulisses aí vai levar nóis aí pro aeroporto. Valeu, hein, mano? Se inscreva lá no canal. Vai ver a galera curtindo o canal dele lá. Se inscreva lá, marombeiro na... Maromba na gringa, né? Já deu... Já deu uma repercussão lá, hein? Valeu pela ajuda. A galera tava cobrando já. Continue nessa frequência lá de postagem. Eu tava vendo os comentários lá que você vai longe. Conteúdo bom, né? Vai mostrar a diferença do... Estados Unidos e Brasil aí. Com certeza eu vi mais vezes aí. A porta tá aberta, né não? Já vai se convidando. Com certeza. Você sabe disso. Virou meu brother. É nóis. Tamo junto. O dia que você for pro Brasil, você vai pra Vegas lá, o Mr. Olympus? Pô, velho. Já acabei de falar lá no vídeo também, mano. A gente tá junto lá, com certeza. É nóis. Vamos lá no Brasil. Se eu for lá também. Não, tá em casa. Vamos lá no Next Flow. Vamos quebrar tudo lá. É nóis. É nóis. Tamo junto. Partiu. Achou o passaporte do menino aí? Fela, estamos chegando aqui no aeroporto. Queria agradecer o Ulisses aí pra receber nós na gringa aí. Acompanha o canal do mestre lá em Maromba na gringa. E já recebeu um convite aí. Janeiro, dezembro. Pode colar aí. Cara, a porta tá aberta aí de casa. Você sabe disso. Eu venho mesmo. Só vou ver o meu cartão, os pontos, né? Porque pegou uma época boa. 50 mil pontos aí. Você vai e volta. Eu uso muito o cartão pra pagar tudo. Então é nóis. Vamos descer no aeroporto aí. Valeu. Precisar de alguma coisa, velho? É nóis sempre. É nóis. Tamo junto. E valeu você também pela força aí, cara. Partiu que eu tô cansado já, velho. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, porra. O Brasil não exige visto pra americana. Ó a burocracia pra entrar nesse país aqui. Agora pra entrar na nossa é suave. Quando a gente lambe as bolas e que se foda. A gente quer turista, tá ligado? A gente quer muito turista. Mas, porra, a gente não é bem-vindo aqui, cara. Mas a gente vem aqui pra gastar, tá ligado? E mesmo assim, mó burocracia passar do país. É certo. Mas chega no Brasil, a gente trata muito melhor. Ah, se bem que eu tô sendo bem tratado aqui também. Os gringos não tem esse preconceito que eu vejo, não. Pelo menos pra mim. Mas é burocrático ali, mano. Pra entrar no país, os caras te olham de pé a cabeça. E se... E se... E se... Ver algo suspeito, tem uma enrolação. Vai quase perder minha mala. Ficamos... Mó tempo pra... Pra passar. Então é nóis. Tamo junto. Agora é desembarcar aqui. Desembarcar não. Colocar as malas dos bagulhos. E é nóis. Tamo junto. Tá, elas, mano. Acho que eu vou ser parado ali na alfanda, mano. Tô com a parte de suplemento que eu ganhei aqui. A parte de suplemento que eu trouxe também. E eu... Acho que eu vou ser parado o bagulho aqui. Que ele fez, né? Boa noite, eu tô me olhando ali. Aquele cara, às vezes, ele tá trazendo a paz de hormônio ali na bolsa. Tô fudido. Amanhã já tá me olhando torto. Fala, puta, aquele cara ali com aquela regata. Deve tá trazendo a paz de barabolizante na bolsa. Vamos parar ele. Pra que tem os pró-hormonal, velho. Eu ganhei, mano. Pensou? Parar na alfanda, velho. Eu ganhei, mano. Tem como provar isso. É nóis. Tô junto. Aí, ó. O Thiago se ferrou aqui. Foi trazer esses hormônios dele. Essas bombas aí, ó. Se ferrou. O Thiago tá até dando risadinha dele aqui. Uma cara aqui de triste. Já sabe que foi pego. É nóis. É nóis. Ah, velho. Sempre dá um jeito de passar os venenos, né, velho? Repetido até umas horas aqui, mano. Passou, passou. Repetido pro ano todo nós tem. É nóis. Passou. Fé, nós tamo aqui no... Outlete da... Nossa, só o gorducho aí, João. Não, tô suave, velho. Esse não sou o último meu lugar pra beber aqui, velho. Pra beber, ó. Beber. Isso aqui é de gordão, velho. Mas é muito bom, Milka. Milka de óleo. É o melhor de todos. Nossa, quanto tá? Se eu comprar três... Vinte e quatro dólares três. Nossa, é muito gordo isso aí. Muito gordão. Quanto tá o absoluto? Dá pra levar pro Brasil? Vinte e dois dólares. Vinte e dois dólares. Não, você comprando duas. Uma sai vinte e dois. Duas por trinta e cinco. Caralho. Isso é um bêbado vendo bebida barata, velho. Se liga aí, sou tua mãe. Tem no Brasil esse tamanho? Não. Esse é... Trinta e três dólares. Quantos litros o bagulho? Quase dois litros, velho. Você já viu um bêbado vendo bebida? Caralho. Nós vendo suplemento, velho. Imagina um whey desse tamanho. Dá pra levar pro Brasil? Você compra ele? Você compra ele? Eu não. Qual é? Green Goose. 70 dólares. Olha o tamanho do bagulho. Isso tem Tachers. Olha isso aqui, então. Duas por sessenta, velho. Duas por sessenta. Pokémon GO tá sendo mundialmente foda, né, cara? Eu amo a Nintendo, cara. Um beijo pra Nintendo. Pokémon... Welcome. Go. Pokémon Players. Olha o dono da loja é um nerdão. Por isso que ele colocou isso. Felos, mano. Tamo aí no sentido Chile agora. A gente foi fazer uma escala no Chile. Porra, mano. Pra voltar dos Estados Unidos pro Brasil é bem tranquilo, cara. Bem menos burocrático. Só tive uma... Uma contrapartida lá no começo com a minha, mano. Minha mochila tá... Barrofada. Tem câmera. Tem fio. Tem suplemento pra caralho. E tamo entrando aqui no avião. Vamos ver se esse avião é grande. O meu assento é o 31H. Vamos ver se ele é grande, se ele é pequeno. O avião não chega de peido. É, foi elas. E cá tá... Não quer falar? Cá estamos aqui de novo. E você? O senhor? Se liga a barba do maluco. Minha pele tá extremamente huminhosa, né? Você não viu o braço, irmão. Mano. Se bem que o corpo tá crescendo, viu? Então é isso aí, felas. Tamo aqui de novo. Agora vamos sentir o Brasil. Tem uma... O dentinho tá sujo ali. Piora chegar em casa também. Tomar um banho no meu banheiro. Dormir. Contar minha unha que tá grande. É isso aí, felas. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou os vídeos aí daquilo. E... Espero que tenha mais. E muito mais. E mais, e mais, e mais, e mais. E vocês sempre acompanhando aí. Tamo junto. Agradecer vocês aí. Agradecer ao Pai do Céu. Minha mãe, meu pai. Terminada a educação por estar aqui hoje. Tamo junto. É nóis, felas. Vamos chegar no Chile, felas. Cê veja. Caralho, dá pra ver gelo ali, velho. Juro pra você, mano. Tamo pausando. Tamo pausando. Pausando. Ai, sente aquela vibração agora. Igual da montanha-russa. Agora é foda, velho. Meu Deus do céu. MOne Aqui é a visão de um obeso Dun 나서 Vamos experimentar O bagulho é muito sininho Se você não comeu a Dunície Você ho normal Mas vamos pegar um Abdaki antes Ingredientes Trapezeira buscando Estamos esperando a bagagem Tomara que não tenha aberto a minha bagagem Está cheio de suplemento Vocês vão ver O bagulho Estamos esperando a mala chegar Será que só nós se foda, né, mano? Acabamos de chegar aqui no aeroporto Ficamos duas horas Nossas malas foram extraviadas As três Ficaram lá no Chile Provavelmente vou ter que voltar aqui uma hora da manhã Para buscar isso aí Para não deixar para amanhã, não Deixando os documentos lá Minha carteira, na real, velho E tem um monte de coisa O suplemento tem umas horas Então uma hora da manhã eu vim aí para retirar E... Falou, mãe E estamos fodidos no bagulho Porque ficou as três malas, velho Meu, mano Bala barrofada do suplemento que eu ganhei Que eu levei Meus remédios Nossa senhora Fodido, mas chegamos no Brasil Minha mãe já está desesperada já Está achando que a gente ficou preso no consulado aqui Sei lá Receita federal Mas é nóis Tamo junto Fechadão Tenso, velas Como... Aqui está escuro já, né, mano Que horas está aqui? Deixa eu ver Não sei nem se atualizou Mas acho que é sete e dez Deixa eu ver se é isso ou não É, porque aqui é uma hora a mais Sete e dez já está escuro Na gringa nove horas É cedo ainda É cedo ainda Tipo, está claro ainda Esperando a minha mãe Acho que a véia está lá atrás Deixa eu ver se é ela ali Ela lá, ó Dá tchauzinha para ela Dá tchauzinha para a véia Não é ela não Pensei que era É um Ford Fiesta Que horas, mano Graças a Deus Eu estou em casa aqui E olha que eu nem tinha lembrado, velho Antes de sair de casa Eu coloquei a A foto de capa aqui no meu No meu canal, né É um sitezinho aqui Dá para você acompanhar Quantas pessoas você tem Inscrita no seu canal Quando eu saí De Porra, de viagem Eu estava com 135.540 pessoas Eu falei que quando eu voltasse Eu queria 140.000 Vamos ver quanto a gente tem agora É só você ver no sitezinho de novo E ele vai atualizando, ó Caralho Caralho, velho 10.000 pessoas Felas, mano Ganhamos 10.000 amigos aí Em 14 dias De viagem Isso é louco Só tenho a agradecer a vocês aí Só me motiva aí Só acompanhando aí Isso é louco Fidelizando sempre E a gente sempre fica atualizando aqui, ó Cada atualizado ele vem ao vivo Quantas pessoas tem inscrito aí Então é isso aí Ganhamos 10.000 amigos aí A meta é 1.000.000 Eu estou a 13% 14% do que eu quero Já é um começo, né O mais importante que eu quero É o querer E felas, mano Eu estou ainda com a caixa postal Abrindo para a galera aí E a hora que eu cheguei aqui em casa Tinha algumas coisas aqui em casa Se liga aqui Esse pacote aqui é do Fidel Fagundes da Silva Aveã É de Mato Grosso, Brasil Mandou um Uma cartinha para nós aqui Lembrando que felas Está aí na descrição A caixa postal Vou tentar deixar aí no vídeo aí A descrição, né Vamos ver o que ele mandou para nós aqui E com a enorme satisfação Que vem através da empresa Snake Nutrition Entregar essa bandeira da Bolívia É um pequeno gesto Para lhe demonstrar Que existem pessoas fora do Brasil Que acompanham o seu trabalho Diante de qualquer situação Não deixe a humildade de lado Pois creio que através disso Você conquista o seu público Continua em busca de seus sonhos Pois somente você pode fazer isso E diante de uma barreira Não desista E utilize como fonte Para obter maiores resultados Meu nome é Fidel Fagundes da Silva Sou estudante de medicina na Bolívia Praticante de musculação há 5 anos E reverendedor da empresa Snake Nutrition Desejo todo sucesso em sua vida profissional E pessoal que Deus lhe abençoe e bisseve O Carlão Strong está recebendo Essa mesma carta Juntamente com a bandeira Cê é louco, irmão Cê é louco, brother Se liga, fellas Mano Só tenho a agradecer Que eu nunca tinha visto a bandeira da Da Colômbia, cara Da Bolívia, né Caralho, agora me deixei na dúvida Da Bolívia, mano Cê é louco, fella O cara é reverendedor da empresa Snake Nutrition Uma empresa de suplementação Na onde você Mano Sem comentários, velho Cê é louco, mano Tamo junto Pesadão Eu vou deixar essa bandeira aqui no cenário Do meu Do meu Do meu aconchego aqui, né Que eu não edito meu vídeo Eu não faço minhas coisas E tamo junto, Fidel, mano Se a galera quiser adicionar o Fidel aí Pra comprar suplemento É com ele mesmo, hein, velho Mano Valeu mesmo, de coração É vocês que me motivam, mano Vocês de verdade Vocês têm endereço brasileiro aqui Pra eu te mandar uns adesivos aí Mandar alguma coisa de volta, mano De verdade, de coração Valeu, mano Cê é louco, fellas Motivação Sempre tem outra caixa aqui Meio pesada Que eu recebi Caixa postal Vitorugo É Vitorugo Será que mandou pra nós aqui? Vamos ver Tô, Guru, tudo bem? Sou Vitorugo De Campinas, São Paulo Estou te enviando esse presente Para priorizar pelo seu desenvolvimento Do seu canal Além disso, admiro muito a forma de se viver Faz o que eu gosto Não faz as coisas Pra agradar a sociedade Você é você Isso é um pouco complicado Nos dias de hoje Tem muitas pessoas que vêm sendo Quem não são E no final Acabam nem sendo tão felizes O presente é simples Mas acho que você vai gostar Tamo aí Em busca do shape inexplicável Também vivendo, irmão Valeu, abraço E é isso aí, fellas Mano Ele mandou pra nós aqui Vamos ver o que ele mandou aqui Carta bem Humilde e simples É isso que eu gosto Motivando sempre Aí, velho Nossa, só que ele mandou pra nós Pokémon, velho Se liga Pokémon Eu acho que isso aqui é Magic Não, Pokémon, cara Nossa, velho Tem até um álbum de Pokémon ali, velho Nossa, Bruno Isso aqui na época valia ouro, hein, mano Isso aqui valia ouro, hein, fella Isso aqui valia ouro, fella Mandou uma pá de cartinha, mano Se liga Isso aqui valia ouro, fella Na minha época isso aqui valia ouro, velho Se liga, mano Esse aqui é o... Lugia, lembra? Pô, eu tinha no Pokémon Cristal pro Game Boy, velho Haltz Cê é louco, fella Se liga Cê é louco, mano Cê é louco, Vitão Valeu pela sua humildade Mano, vocês me motivam demais Demais, velho Demais Tudo tá sendo guardado aí Futuramente expor pra vocês aí Queria agradecer, mano Cê é louco De coração mesmo De verdade Valeu pra você ter lembrado de mim aí E, mano De verdade Valeu mesmo, fellas Agora é 10h30 Acho que eu vou dar um pulo lá no... Lá no aeroporto Vou pegar minhas malas Minha mãe tá puta Que eu vou sair agora de noite Mas... Tamo junto Lá no aeroporto Tchau Tchau